Ai, eu tava precisando dessa arejada mesmo. Às vezes eu pilho tanto no trabalho que eu não saio nem pra almoçar. Não precisa de tanto, hein? Olha lá, não exagera. Não, não, tranquilo. Tô super feliz lá nos Lagartos. Me sinto em casa. Olha, a gente também tá muito feliz com você. Tava faltando você na nossa galera. Aí, ó. Chegamos. Ai, esse lugar é incrível. Que vista, né? Não é à toa que as pessoas ficam loucas com o Rio. É. Olha, eu vim pra cá desde pequeno. Eu gostava de ficar sentado aqui sozinho. Só olhando lá embaixo, assim, as luzes se acendendo. Eu também adorava ficar sozinha quando eu era pequena. Eu tinha uma babá que sempre me levava pra praia, só que ela ficava lá namorando. Aí eu ficava na beira d'água, vendo o Mari voltar embaixo do meu pé, pulando nas espuminhas e tomando uns caldos de vez em quando. Você sabe que você tem um sorriso lindo? É bonito e poderoso. Ilumina quem tá por perto. Para, Duda. Vou ficar sem graça. É verdade. Vai dizer que você nunca escutou isso. Ó, peraí. No momento que eu vou ali pegar um negócio pra gente. Tá? Vai embora. Obrigada. Ai, nossa, se eu começar a experimentar todas as coisas do buffet da nossa festa, eu vou acabar engordando. Aí eu não consigo nem entrar no vestido, já pensou? Eu adorava ver você assim, rechuchudinha. Aliás, ia gostar de você de qualquer jeito. Você sabe que a tia Milu queria fazer a lista de convidados do nosso casamento. Aí eu achei melhor fazer sozinha. Porque se dependesse dela, ela ia chamar uns 500 convidados. Eu tava pensando numa coisa menor, umas 50 pessoas. Pode fazer o que você quiser, meu amor. Eu tava pensando também em fazer um jantar na casa do tio Omar, pra sua mãe. Aí a gente aproveita e chama a família toda. Não sei, meu amor. Juntar na mesma mesa a minha mãe, meu pai, a Celina e o Omar não é uma boa ideia. Aliás, eu acho uma péssima ideia. Estevão, você precisa se reaproximar da sua mãe. Eu tenho o direito de ficar com o pé atrás. Como é que eu posso confiar numa pessoa que faz o que ela fez? Sua mãe é uma pessoa tão boa, tão doce. Doce é esse olho de sogra aqui, ó. Obrigada. Sabe o quê? Foi engraçado porque eu tive a sensação que a sua mãe não foi lá no meu ateliê só pra me visitar. Ela queria me dizer alguma coisa. Ela parecia tensa. Fala o quê, meu amor? Não sei. Alguma coisa que ela queria dizer e não conseguiu. O que será que poderia ser? Olha só. Sorvete de tamarindo. Você gosta? Adoro, adoro. Perfeito. Sabe que eu nunca vi um tamarindo, eu não tenho noção de como seja. Não? Que isso, o tamarindo é uma fruta pequenininha assim. Parece tâmara. Só que mais fininho, mais selvagem. Não é à toa que você não conhece tamarindo. Não é fruta de gente rica. E daí que não é fruta de gente rica? O que você tem a ver? Letícia, você tá mentindo pra gente. Ou você é rica ou você é de uma família bacana. Então eu sou uma mentirosa. Não sei se uma mentirosa profissional, mas... Uma mentirosa amadora. Uma mentirosa light. Uma mentirosa de segundo grau. Acho que isso você é. Então tá. Vamos ver. E se eu te dissesse que... Eu tô amando tá aqui nesse lugar incrível, sozinha com você. Você ia achar que eu tava mentindo? Olha... Não devia te trazer daqui. Esse lugar me traz boas recordações, mas também traz recordações que eu... Fico meio confuso. Por que você não para de olhar pro passado? Olha pro futuro. Olha pra frente. Olha pro que tá diante de você. Tô tentando. Quem sabe você pode vir a ter boas e novas recordações nesse lugar. Você pode, por exemplo, lembrar da noite de hoje. Ei, dor. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou.